Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Lucimar do canal Aprendiz. No vídeo de hoje vamos montar aqui uma salada, é uma saladinha agridoce porque vai manga, né? Então é o seguinte, para essa salada que eu vou montar, eu vou usar couve, alface, manga e tomate. E depois a gente vai fazer um molho para colocar. Então vamos ver a montagem como eu vou fazer a minha salada aqui, gente. Essa dica fica para você aí que quer montar uma salada para o final de ano, com os ingredientes que você tem em casa, às vezes no seu dia a dia, tá bom? Que é bem simples e barata. Pessoal, eu já deixei tudo picadinho para o vídeo não ficar muito longo. Mas é o seguinte, eu vou montar um prato, sabe esses pratos de bolo? Ele não é muito grande, né? Mas tem uma outra opção também, dá para você colocar assim, ó, numa forma de pizza que vai ficar bem legal. Mas como eu vou fazer uma demonstração aqui, eu vou fazer nesse prato de pizza aqui, que é bem pequeno. Mas aí na tua casa você pode montar com o que você tiver ou comprar uma travessa bonita, né? Gente, aqui eu já tenho uma cebola no meio da couve. E aqui eu já tenho uma picadinha, mas eu vou ver o que vai precisar aqui. Então a gente vai fazer assim. Vou fazer uma camadinha de couve, bem na beiradinha. Vamos fazer aqui tipo um ninho. Esse prato aqui, ele é bem pequeno, gente, mas eu vou tentar ajeitar aqui. Tá? Não pode cair nada do lado de fora. E essa salada, gente, fica bem bonita e saborosa. Muito nutritiva. Ó, usei toda a minha couve. Gente, eu vou colocar separado porque a gente não sabe, né? Quem gosta de alface, quem gosta de couve, quem gosta de tomate, manga, né? No meio da salada. Vamos colocar aqui um pouco de alface. Gente, a montagem vai ficar de acordo com o gosto da pessoa. Tá? Então, gente, um maço de couve, um pé de alface, um tomate, uma manga, já dá muita salada, tá? Essa é a dica, vai render a sua salada. Ó, daí o tomate, se você quiser picar ele em fatias, você pode picar a fatia também. Então, a quantidade de tomate vai depender também da quantidade de gente que vai comer e a quantidade, o tamanho da sua forno. Agora aqui, ó, vamos intercalar aqui a manga, que é muito gostosa, muito saborosa. Eu vou colocar mais de um porque a gente gosta de manga, né? Na comida. Então, gente, essa salada aqui, ó, agrada os olhos e o paladar, porque é uma delícia. Olha, tá? É uma delícia mesmo. Se você nunca fez, gente, experimenta aí, que vai ficar uma delícia a sua salada. Gente, então aqui já está montado o nosso prato de salada, tá, ó? Ainda tem bastante ingrediente, mas como o prato aqui é pequeno, eu estou fazendo aqui uma demonstração, tá bom? Gente, essa aqui é uma dica pra você montar a sua mesa aí no final de ano, pra almoço, jantar. Agora, fica a dica assim, você tempera na hora, tá? Porque se sobrar, você guarda pra outra refeição, tá bom? Agora, eu vou passar um temperinho caseiro, que é o molho, que a gente vai usar pra temperar essa salada, tá? Então, pessoal, aqui para o molho da nossa salada, a gente vai fazer assim. Eu tenho aqui salsinha, tá? Já está tudo lavadinho. Gente, vou colocar tudo aqui no liquidificador, tá? Salsinha. Aqui eu tenho salsão. Deixa eu falar os ingredientes. Salsinha. Salsão. Aqui é tomilho. Aqui eu tenho alecrim. Cebolinha. E manjerona. O orégano, se você quiser colocar, você coloca. Mas como eu estou colocando o alecrim, e vai um pouco de cebola também. E se você quiser acrescentar alho também nessa receita, você acrescenta. Aí vai azeite e vinagre. Só que assim, vou bater só o vinagre aqui no liquidificador, porque eu não vou colocar o azeite, senão ele vai grudar ali. Gente, vamos usar aqui uma xícara de água, tá? Porque esse molho vai ser guardado. E vamos usar meia xícara de vinagre. Então, gente, eu coloquei aqui uma xícara de água, agora eu vou colocar meia xícara de vinagre. Eu estou usando o vinagre de álcool, esse verde. Esse tempero, ele vai render bastante. Você pode guardar e usar durante a semana. Gente, dura até um mês ou mais na geladeira. Coloquei o vinagre, gente, eu vou colocar aqui esses ingredientes, só que eu vou tirar do talinho, tá? Depois eu bato ali. Gente, depois que eu coloquei todos os ingredientes ali, vou colocar um pouco de cebola, tá? A cebola fica a gosto. Agora eu vou colocar o liquidificador aqui. Ah, gente, você pode colocar sal, bastante sal, para na hora de você temperar a salada já ficar com sal, tá? Vou adicionar o sal depois. Gente, o nosso tempero já está batido, agora a gente vai colocar em um pote, tá? Porque isso aqui vai ser guardado. Mas antes eu vou mostrar para vocês como eu vou usar ali na salada. Pessoal, o meu tempero já ficou pronto, agora eu vou usar aqui, ó, essa vasilhinha de servir. Ó, fica bem verdinho. Aqui a gente vai, vai colocar sal, tá? Sal suficiente aqui, ó, ficar bem salgadinho. Para na hora de temperar você vai usar só esse temperinho. A gente vai usar aqui chimichurri no nosso tempero, tá? Isso aqui é a gosto. Ó, isso aqui você já pode fazer agora na hora de guardar no pote, tá? Eu só não coloquei no liquidificador, porque eu não quero desperdício de azeite, que o azeite costuma grudar nas laterais. Ó, vamos colocar azeite, bastante azeite. Gente, você precisa experimentar isso aqui para vocês terem noção do sabor que fica. Uma delícia, gente. Você pode experimentar aqui o sal também, para ver se está no ponto. Olha que maravilha de molho. Vou até dar uma experimentadinha, para ver se está bem temperadinho. Então, pessoal, agora eu vou montar aqui um prato, tá? Para mostrar para vocês. Então, vamos lá. Gente, eu amo salada. E com essa manga aqui, ó, fica maravilhosa. Dá uma misturadinha aqui, ó, no molho. Daí é só a gente fazer aqui, ó, rega, ó. Rega em cima do tomate, da manga. Que delícia, gente. Dá até água na boca. Ó, gente, agora é só saborear essa delícia. Hum, gente, muito bom. Espero que vocês tenham gostado aí da dica da nossa saladinha. É uma salada simples, muito saborosa, gente. Muito nutritiva, tá? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. E logo vai ter mais receitas de salada no canal, tá bom? Fique ligadinho aí no nosso canal. Clica no sininho. Para você estar recebendo as notificações aí de quando a gente postar os vídeos, tá? Fica com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. E aí 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 Amém.